Olá galera, seja bem vindo ao canal. Olha pessoal, tá aqui, parou pra almoçar aqui ó, olha quem veio visitar nós aqui ó, acho que tá achando que vai dar alguma coisa pra eles comer. Aí, acho que esse é o macaco prego, depois não catar meu celular e levar embora aqui achando que é, ó, o caminhão tá ali ó, fazer as entregas no mercado aqui, aqui é o bairro São Deucleciano, aí ó, no mercado Proença, Purecatu aqui. Aí, foi ver aqui ó, os macaquinhos, aí vem visitar aí ó, só procurando fruta pra comer aí né, aí eles vêm aqui achando que eu vou dar alguma coisa pra eles. Tem uma turma grande aí, tem outro lá embaixo também, cadê o outro? O sol tá batendo, tô com o sol batendo na cara aqui, olha aqui pertinho, procurando na longe, olha aí ó, pertinho. Vai fazendo barulho hein, é, o rabaninho chegou pertinho hein, olha aí que bonito, tem uma turma, tem uns pretão peludo, tem esses mais clarinhos aí. Vai ficar famosinho no YouTube, macaquinho. Tem um ponto, tem pelo laranja aí, pelo pé de limão, mamão, acho que o pessoal plantou aí né, lá embaixo acho que é um corre, passa um córrego né, um riozinho. E eles vêm aqui comer fruta aqui ó, pertinho. Tá no pézinho da acerola, parece que não tem acerola. Tá mexendo não. Achei que eles não iam vir pertinho, tava pensando se eu ia filmar ou não, mas vêm pertinho, eles acham que eles vai, eles acham que vai dar alguma coisa né. Olha lá, o pessoal no lugarzinho vem, tem um deitado ali ó. Estava numa turma grande aqui, tem uns menorzinhos. O que é que ali? Gravou? Aham, olha lá, descendo. Olha, olha, olha. Olha, três. Tá vendo os três? Tinha mais, olha aí, vai vir, olha. Olha aqui. Olha a carinha dele que da hora. Olha o outro sentadinho lá, de boa lá ó. É que você, como você não tá com nada pra dar pra eles né, então. Olha o barulho que eles vai, que da hora. Tá procurando essas moitas aí ó, procurando alguma coisa pra comer. Vai quebrando pau, olha lá. Olha lá, filha da mãe. Você edita o vídeo de onde colocar ou não? Ah, dou a editar, dá só pra colocar. Se inscreve no canal, deixa o like. Olha o pessoal, tá ventando aí ó, olha o barulhinho aí. O lugarzinho fresquinho. Ah, coça na barriga, filha da mãe. Puxar o luzinho nele lá. Tá caçando piolho, olha lá. Vai procurando piolho, olha lá procurando as burguinhas. Olha lá, ela erregou a perninha, olha lá, olha lá. Não é? Se inscreve no canal. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Mas o outro tá quebrando pau ali em cima, um pequenininho. Acho que é filhote. O outro tá aqui em cima, olha lá. E aí pessoal, continuaçãozinha do vídeo aqui. Um lugarzinho da hora aqui. Não sei se o pessoal vem pescar aqui, né? Nem sei se tem peixe aqui. Os macaquinhos que acabou de passar por cima aqui, ó. Eles veem de lá, né? A beira da pista lá. Da rua lá, né? Tem as frutas onde eles estavam. Aí eu cheguei aqui e eles passaram aqui, ó. Eles estão indo procurar comida em outro lugar. Olha que lugarzinho da hora aqui. Vou arrumar uma rede aqui e ficar. Um corriguezinho aí, ó. Aguinha. Não sei se tem peixe. Tem umas sacolinhas, uns negócios aqui. Um cavalo, um boi passando ali, ó. Olha lá, vocês conseguem ver lá, ó. Tem um boi. Alguém deve ter algum sítio, alguma coisa aí. Tá cagando, né? Filha da mãe. É isso aí, galerinha. Tem umas galinhas d'água ali também, só que ela viu, ela correu. Aí, ó. Um lugarzinho da hora aqui. A cerca ali aberta, ó. O boizinho fica andando. Olha, eu vim por aqui, ó. É só seguir o... O trezinho aí, já era. Uma trelinha que já é feita aqui, ó. Um lugarzinho... Um lugarzinho fresquinho. É bom pra arrumar uma rede. É bom pra arrumar uma rede. É bom pra arrumar uma rede. Olha, do outro lado, ali, ó. Ali tá... Tá as casas ali. Ah, mas tá parado, né? Parou pra almoçar. Vai esperar o outro mercado receber. Beleza? Pra cá não tem mais nada, não. O boizão tá andando ali. Tem um passarinhozinho cantando aqui. Ah, Marcos. Tem um macaquinho lá. Olha aí, ó. Só sobrou um ali ainda. Puxa, vamos ver se não tem cobra aqui. Ah, é ele. Família dele, arrua ele pra trás. Coitado. Olha ele aí, ó. É, olha que os pessoal vêm aqui mesmo. Pensei que era passarinho cantando. Aí ele tá cantando, bugiozinho. Você ficou pra trás, foi? É, ó. Vem aqui, ó. Vamos bater no lugar e ver se ele vem aqui. Vai assistir lá e vim, hein? Será que ele vem? O barulho que ele faz. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o outro chegando ali, ó. É, agora ele não tá mais sozinho. É isso aí, pessoal. Deixa aquele likezão pra fortalecer o canal aí. Se for novo, não esquece de se inscrever. Mais uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá pra uma árvore caída. Se você atravessar pro outro lado, sem molhar, ó. Travessar por cima da árvore ali. A água aquela é clarinha. Tô aí, como é, parece que não tem peixe, não. Lugazinho aqui é da hora. Eu tive essa grana pra comprar uma casa num lugar desse assim, eu comprava, hein. Ali pra cima ali, né. Na beirinha, ó. Corregozinho. Apesar que eu não sei se ele joga esgoto aqui, né. Mas é isso aí. Beleza? Ó, como eu falei, ó. Tá pertinho, né. As casas ali, o caminhão... Mesmo se puxar o zoom daqui, vocês não vão conseguir ver, né. Mas aquele... O caminhão tá bem ali. Ali já é as casas já pertinho. Beleza? É isso aí. Se for novo, não esquece de se inscrever no canal. Falou, tchau e fico com Deus.